E aí pessoal, o Dan aqui com mais um vídeo e depois de um bom tempo a Apple lançou uma nova atualização e hoje eu vou falar aqui da versão 14.4. E por um acaso, essa versão aqui, ela é muito importante, não por bons motivos, mas eu vou explicar o porquê. E antes que eu comece aqui a te falar o que mudou e se vale a pena não você atualizar, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e também deixar o seu like aqui pra mim, que me ajuda bastante. E agora falando da atualização, apesar da Apple ter escolhido ir com 14.4, o que indicaria aí uma atualização muito grande, ela não traz tantas novidades assim, ela traz também algumas correções de erros, porém existe sim um motivo pelo qual essa é uma atualização muito importante. E a questão aqui é segurança. E o iOS 14.4, ela não traz somente uma, duas, mas sim a correção de três falhas de brechas de segurança. E essas são falhas que estavam sendo exploradas por hackers pra ter seus dados e conteúdo privado do seu celular. Então como eu falei, fazia tempo quando eu fazia um vídeo desse, onde a questão da atualização era por segurança. E esse é um motivo que por si só, sim, ele faz valer a pena você atualizar o seu aparelho. Mas além disso, tiveram três novidades. Uma delas é uma melhoria aí na leitura de QR Code em versões menores. E isso é uma coisa que tem afetado algumas pessoas, porque nessa época de pandemia, muita coisa que era ali física acabou virando virtual. Então hoje tem vários restaurantes que você vai, que ao invés de você ter que pegar um manual físico, você tem que ler o seu QR Code ali com a câmera, pra você ter acesso ao site onde está o menu. E em muitos casos, esse QR Code ali não é muito grande, e o iPhone estava tendo alguma dificuldade pra fazer essa leitura, mas isso foi corrigido nessa versão. E agora a segunda novidade, ela tem a ver com o Bluetooth, que eu vou até colocar aqui na tela pra exemplificar melhor, que é a capacidade de você melhor classificar o tipo de aparelho de áudio que você está utilizando. Então aqui você tem algumas opções, como se você está usando aparelho de carro do som, fone de ouvido, aparelho auditivo, alto-falante, ou se ele é um outro tipo de dispositivo. E por que a Apple adiciona isso? Porque quando você vai no aplicativo Saúde, você tem a opção ali de ver se você está ouvindo música num decibel muito acima do que é desejado e ela te dá alguns alertas. Então, pra Apple oferecer uma melhor visão ali pra você no aplicativo Saúde, ela também melhorou a classificação no Bluetooth. E a terceira e última novidade, ela é específica pra linha de iPhone 12, principalmente pra você que tem a sua câmera quebrada e tem que levar numa assistência, ou pra você que eventualmente vai comprar um iPhone 12 usado. Porque vai ser possível você validar se a câmera daquele iPhone 12, ela é genuína ou não, ou se ela foi trocada por uma câmera que não é original do iPhone. E é isso quanto a novidade, mas também o iOS 14.4 trouxe aí algumas melhorias e correções de erro. Algumas delas são, por exemplo, o widget do aplicativo Fitness, ele não estava atualizando os dados corretamente. E o que eu vou te dizer aqui é que mesmo dentro do aplicativo Saúde, eu estava tendo esse problema, onde os dados não estavam sincronizados no que eu via no Watch e em relação ao que eu vi aqui dentro do aplicativo. Então, aparentemente, não tive mais esse problema, então acho que foi corrigido mesmo. E outros dois erros, que eles são meio que combinados, tinham a ver com o teclado do iPhone. Um deles estava causando um atraso na hora que você estava digitando, e eu passei por isso algumas vezes, e é bem ruim. E o outro é que no aplicativo Mensagens, e não só no Mensagens, tá? Estava acontecendo bastante comigo em diversas áreas do iPhone, é que na hora que você estava no teclado, ele estava iniciando com o idioma errado. Então, isso aqui também foi corrigido nessa versão. E já que eu estou falando de bugs e erros, eu vou falar um pouquinho da minha experiência com a versão anterior. Porque durante o meu vídeo, tinha algumas coisas que estavam me incomodando, porém, muitas coisas tinham sido corrigidas. Mas depois, com a utilização e com o passar do tempo, o meu iPhone já ficou com um comportamento estranho. Porque muitas vezes, em muitos aplicativos, ele começava simplesmente a travar na hora que eu tentava escrolar. E a princípio parecia que era mais com o LinkedIn, mas depois que eu fui vendo, era o sistema operacional comum todo. Então, eu acredito que quando eu atualizei, tudo estava ok, mas o iOS por trás ali, estava com problema de gerenciamento de memória. A princípio, por enquanto, está tudo ok no 14.4, mas esse é um problema que eu vou ter que ver com o tempo, se vai aparecer ou não. Mas, como eu disse, por enquanto, parece que está tudo bem nessa versão. E em relação à performance e bateria, como eu tenho dito, em relação à performance, não tenho tido problema nenhum. Tive uns travamentos depois de gerenciamento de memória. Mas, aparentemente, isso foi resolvido mais uma vez. E na questão de bateria, a versão anterior do iOS, ela estava ok. Eventualmente, ela estava gastando um pouquinho mais do que normal. E, por enquanto, na minha utilização do 14.4, eu senti uma leve melhoria. Então, ponto positivo aí também para essa versão do iOS. E, dito tudo isso, aquela pergunta de sempre. Vale a pena ou não você atualizar o seu iPhone? E aqui, a resposta talvez seja bem simples, tá? Porque, na minha opinião, vale a pena sim. Ultimamente, e quando eu digo ultimamente aqui, putz, nos últimos dois anos, o iOS não tem sido consistente. Então, às vezes, você atualiza ele fica bom, às vezes ele fica ruim. E numa experiência consistente entre todas as pessoas e versões de iPhone. Porém, aqui a questão é a seguinte. Quando o assunto é segurança, privacidade de dados, eu sempre recomendo que você atualize o seu iPhone. E aqui também tem um ponto adicional, né? Não foi somente uma brecha de segurança. Foram três vulnerabilidades que foram corrigidas. Então, é uma atualização bem importante que eu recomendo sim que você faça. Mas é claro que eu tenho que reforçar aqui com você o ponto de atenção. É muito importante você atualizar pela segurança, mas se o seu iPhone estiver bom, sem bug nenhum, sem problema de performance, sem problema de bateria, pode ser sim que você atualize e que venham esses problemas. Então, aí é uma troca que, putz, você vai ter que considerar. Mas, mais uma vez, questão de segurança, eu atualizaria sim. Até porque minha experiência no iOS 14.4 com o iPhone X tem sido positiva. E ele não é a dos iPhones mais atuais que tem. Mas é claro que eu sempre peço a ajuda de vocês, para você, principalmente, que já atualizou. Compartilhe aqui nos comentários abaixo como ficou o seu iPhone depois da atualização, se ele melhorou, piorou. Coloca ali também, por favor, a versão do seu iPhone, para que as pessoas que ainda não atualizaram possam dar uma olhada nos comentários e se basear na experiência geral, para ver se vale a pena ou não para cada iPhone. E, como eu disse, apesar do 14.4 indicar uma atualização grande, ela não teve, assim, grandes novidades, mas teve essa questão aí emergencial da Apple ter que lançar por falhas de segurança. E é isso. Eu espero que o vídeo tenha te ajudado. E, se ficar qualquer dúvida, deixa nos comentários abaixo, que eu tento responder a maioria dos comentários que eu consigo. E, se o vídeo foi útil para você, mais uma vez, deixa o seu like aqui para mim e se inscreve no canal. Até a próxima. Fui!